Olá, bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e passo pra quem está em paz com Jesus Cristo. Nós estamos aqui na continuação do videozinho do Uno, né? Unozinho 2007, aquele que está ruim, bem ruim a primeira e segunda. Então por cima a gente só vai afloxar esse calço aqui, ó, tá? Por cima, ó. Esse calço aqui nós vamos afloxar por cima, tá? Só afloxar. Eu trabalho assim, ó. Eu levanto o carro, ó, né? E tá livre o carro, ó. Agora nós vamos calçar. Pega lá um macaco. Pega o macaco ali enquanto nós vamos mostrando aqui. O que nós vamos tirar aqui, ó? Tirar esse parafuso aqui. Tira esse parafuso, tá? Foxa. Vamos tirar aqui contra a luz aqui. Aqui tá bem a claridade, fica bem. Tira esse parafuso. Tira essa polca, tá? Tira aqui. Aqui. Agora, ó. Já puxei uma aqui, a trizeta, ó. Ó. Ó, bem aqui. Vira a direção pro outro lado lá. Primeiro, vira a direção pra lá. Aí. Aí, já aqui, ó. Já tiramos aqui, tá? Então essa parte aqui, puxamos esse braço pra cá. E calcemos ali com aqueles leias, os macaquinhos que eu indico você ter nessa oficina, né? Agora nós vamos tirar todos os parafusos da volta. Vamos agora... Sobe ali em cima ali, dá um... Focha aquele parafuso lá, né? Vamos fazer meio ao vivo aqui um pouquinho. Eu vou dar um tempinho só pra ele aperfluxar aqui. Daí, pode tirar. Tá. Deixa eu levar no macaquinhos só um pouquinho pra você. Não, pode tirar. O que nós vamos agora aqui? Encosta essa porta, por favor, aí. Aqui tá bem ruim a claridade, né? Tem que ver essa claridade, ó. Aqui nós já estamos com a caixa fora, ó. Ó, tá vendo? Vou soltar o macaco, ó. Vou soltar o macaco, ó. Ó. A caixa tá livre já. Ó, tá totalmente livre, ó. Agora a gente vai aqui, diretamente, ó. Nesses três parafusos aqui, ó. Se você conseguir focar ali. Ó, se você conseguir focar lá. Aqui, ó. Tira esses três parafusos, ó. Esse, esse e esse. Isso serve pro palio, todos os palios, tá? Também. Tira esses três parafusos, ó. Não mexe mais em nada, tá? Só tira esses três parafusos. Não se mexe nem no palio, nem no outro. Não se mexe nessa roda do lado esquerdo, tá? Quer tirar uma caixa rápida? Não se mexe nessa roda aqui. Tá? Vou tirar. Vamos dar agora mais uma tiradinha e vamos voltar. Com o jeitinho aqui, você tira os três parafusinhos, né? E aí, aqui você tá livre. Aqui já dá... Ó. Da palanca, tá? Só puxar para trás aqui, ó. Já desengatou aqui a bolinha aqui em cima, né? Desengatou, ó. A da seta do engate de marcha. E aqui bota para cima, ó. Engata aqui no freio. Geralmente nesse... Os cabos de freio aqui, ó. Engata aqui, deixa ele aqui, ó. Tá? Agora vamos tirar os três do arranque lá. Tá? Vamos ver lá os três do arranque. Agora nós tiramos todos os parafusos. Tiremos um aqui. Outro lá em cima, ó. Lá em cima. Tiramos outro acima do arranque aqui também. Vamos ver aqui. Esse dá para ver lá. Esse dá para ver. Assim, em cima do arranque tem... Ó. Acima desse... Lá em cima lá. Bem lá em cima lá. Depois tem os do arranque ali, tá? Três do arranque, tá? E aí... Tiremos a polca aqui de trás. Aqui. Tiremos a polca aqui de trás, ó. Esses arranques aqui tem um por baixo, né? Um por baixo e dois por cima, tá? Então deixa essa coifa no lugar. Vamos puxar agora essa caixa? Pode puxar aí. Pode puxar aí. Vamos lá, vamos lá. Fecha lá, fecha lá. Caiu a caixa. Caiu a caixa no... No chão aí. Esse terra nós tiramos ali, ó. Tiramos ali para ser mais fácil, tá? Ó, tiramos aqui na carroceria, tá? Nesse caso aqui, tá? Ó, embrezinha. Esse aqui não mexe no layer estilado direito, tá? Não mexe nada. Depois é fácil de botar aqui. Até ajuda na hora de colocar, tá? Então aqui, ó. Um grande defeito aqui que acontece... É... Ah, vamos dar uma dica aqui. Então nós tiramos esse parafuso aqui. Esse aqui. E dois do arranque, ó. Esse e esse. Aquele do arranque por trás aqui. Essa polca. E um parafuso aqui embaixo, ó. Lá o de baixo, lá, tá? Tá? Tá fora a caixa. Agora nós vamos para a banca. Nós vamos fazer agora a dica desse... De abrir essa caixa. E para você que é membro, vai ter com exclusividade aí a... As dicas de por que que esses carros... Tá duro, né? Tenta fazer a primeira aqui. Mostra aqui eu vou fazer a primeira. Para baixo, né? Para baixo. Olha aqui. Ó. Olha a quantia que é dura. Até na mão, ó. Ó. Olha. Faz. Ó. Não entra, né? Faz, ó. Faz maciozinho assim. Faz maciozinho aí. Ó. Ó. Não entra, ó. Olha a forcinha aqui. Faz força. Faz força. Ó. Lá nem entra a soqueada, né? Ó. Então nós vamos mostrar esse defeito muito comum nos Fiat, tá? E vamos dar as dicas para você que é... Que é membro aí. Você vai ter todas as dicas para deixar esse câmbio bem maciozinho, tá? E garantir seu dinheiro aí. Deus abençoe a todos vocês.